Em Teoflotone, a polícia trabalha para identificar as vítimas e os suspeitos de uma tentativa de homicídio ocorrida ontem no bairro Castro Pires. As buscas continuam e uma motocicleta furtada foi recuperada pelos policiais. O veículo pode ser o mesmo que aparece nas imagens com os dois atiradores. Nas imagens da câmera de segurança é possível identificar uma moto com duas pessoas. Ao parar próximo a dois homens na calçada do bairro Castro Pires, o garupa saca uma arma e atira quatro vezes. As vítimas fugiram dos assassinos a pé. Os suspeitos deixaram o local em alta velocidade. Após o crime, a polícia militar começou os levantamentos para identificar os suspeitos, as duas vítimas e a moto usada no crime. Após oito horas de atividades ininterruptas, os militares chegaram até o Matagal, onde a moto estava escondida. Segundo o militar, essas imagens são do momento em que o veículo foi retirado do local onde estava escondido. Nós tomamos conhecimento de que essa motocicleta teria sido evadida no sentido ao bairro Manuel Pimento. Nós logramos êxito em localizar a motocicleta em meio a um Matagal no alto daquilo aglomerado. Ao fazer um levantamento a respeito do veículo, foi descoberto que ele foi tomado de assalto de uma mulher, uma policial militar, no último final de semana. Tomamos conhecimento que essa motocicleta foi tomada de rumo no último sábado, na Alameda Rafael de Melo, e sendo a mesma motocicleta utilizada no cometimento deste crime. A polícia militar continua nos levantamentos para identificar os suspeitos e principalmente a motivação do crime. O policial militar está, neste momento, realizando algumas diligências, alguns levantamentos, justamente no intuito de tentar identificar os possíveis autores, bem como as supostas vítimas que teriam sido o alvo desses disparos. Uma das vítimas já foi identificada, estão tentando, e dirigenciando o intuito de tentar localizar e identificar a outra vítima. Vítima, em parte, porque a princípio os disparos não atingiram essas duas pessoas que eram alvo.